Música A pessoa em primeiro lugar. Esse é o mote da campanha nacional dos bancários de 2010, lançada em frente ao Palácio Avenida pelo Sindicato dos Bancários de Curitiba no dia 19 de agosto. O mote da campanha, que é as pessoas em primeiro lugar, ela é muito significativa. Ela já conversa muito com o bancário e com os próprios clientes. Uma vez que o cliente, ele mal entra na agência, ele já é tarifado em tudo. E não é isso. O banco é uma concessão pública que tem que se auxiliar no desenvolvimento do país. Ele tem que intermediar, não especular. E é o que acontece com os bancos, inclusive o Banco do Brasil. A manifestação, além de demonstrar para a administração dos bancos, a força da categoria serve para dialogar com o cidadão. É importante saber que a campanha nacional dos bancários não beneficia só os trabalhadores, mas também o cidadão e cidadã que utiliza os bancos, enfrenta filas e paga juros abusivos. Nós esperamos que a sociedade tenha compreensão, porque ele paga alta tarifas, ele paga juros abusivos. E nós também queremos discutir isso com o Congresso Nacional, exigir da classe política uma regulamentação do sistema para que tenha o cliente e o usuário com um atendimento diferenciado, com mais contratações, com menos taxa, com menos juros. A insatisfação dos trabalhadores e as condições em que eles exercem suas funções são pontos que devem ser melhorados. A meta da campanha salarial de 2010 é melhorar essa situação. Você encontra, infelizmente, principalmente no Banco do Brasil, agências superlotadas, sujas, pequenas, com falta de funcionário. Esse bancário fica lá dentro quando a população enraivecida sai. A população precisa entender que o bancário não tem culpa dessa política, dessa estratégia de sucateamento do banco público. Nós queremos mais contratação de bancários. O bancário é uma categoria que já passaram de um milhão de trabalhadores. Hoje nós estamos em torno de 460 mil bancários. Então nós queremos contratação de bancários para que isso, além de não causar adoecimento no trabalhador, vai gerar um atendimento melhor nas agências e nas unidades do banco. A participação e mobilização dos trabalhadores é o fator principal para que as conquistas sejam alcançadas. A luta unificada fortalece a categoria. O que a gente tem acompanhado em pesquisas, em consultas, é que existe uma insatisfação muito grande. Quanto maior a mobilização, quanto maior o número de trabalhadores num ato, numa manifestação dessa, ela vai ter reflexo na mesa de negociação, ela vai ter reflexo nos resultados da campanha salarial. Para mais informações, acesse o site www.bancariosdecuritiba.org.br O que a gente tem acompanhado em pesquisas, e aí